Quais conteúdos você pode fazer pra propagar a sua mensagem, por exemplo, no Instagram ou nas redes sociais? Num grupo do WhatsApp também, você pode fazer algo que eu vou te ensinar aqui. Essa estratégia é algo que geralmente eu só ensino pros alunos do Top Terapeuta, mas eu vou dar algumas dicas aqui que eu acredito que vão ajudar pra quem quer saber como fazer conteúdo, como falar pras pessoas sobre o que você gostaria que elas soubessem, tá? Então, primeira coisa que eu sempre friso que é importante você saber é quais são os conteúdos, o que as pessoas têm interesse em saber. Mas como eu vou saber disso, Kátia? Investigando, conversando com as pessoas informalmente, nos seus atendimentos, com a sua família, com as pessoas próximas ou fazendo pesquisa no Google ou no próprio YouTube mesmo, procurando alguns vídeos sobre alguns temas que você gosta de falar e vendo o que tem de comentário abaixo dos vídeos. Por que isso? Porque se você simplesmente for falar de algo que você gosta, mas que não é interessante pras pessoas, você não vai atrair o interesse das pessoas no conteúdo que você tá fazendo. Então essa é uma das maneiras que a gente, inclusive, usa pra criar os conteúdos pra vocês. A segunda forma que a gente usa pra fazer os vídeos, pra fazer pesquisa com a galera que quer conhecer mais sobre a vida do terapeuta, são as perguntas no Instagram, abrir a caixinha de perguntas lá do Instagram e pedir que as pessoas façam perguntas. A partir das perguntas a gente cria os nossos conteúdos. Então você precisa ter uma forma de pesquisar quais são os assuntos que interessam pras pessoas que você vai divulgar ou vai falar sobre isso, tá? Então, por exemplo, ah, eu quero falar pras pessoas sobre amor próprio. Vocês acham que as pessoas vão pro Google, pro YouTube procurar amor próprio? Esse é o termo que as pessoas buscam? Eu não sei. Você talvez não saiba também. O que a gente tem que fazer? Procurar lá no Google, amor próprio. O que relaciona no Google? Procurar no YouTube, amor próprio. O que relaciona sobre isso? E a partir disso você vai ver títulos de vídeos, você vai ver títulos de materiais, que são os mais relevantes, tá? As primeiras opções que aparecem no Google e no YouTube são as mais visitadas. Então ali você já tem uma noção pra saber se aquele conteúdo é relevante ou não. Eu não sei, sinceramente, se as pessoas buscam sobre amor próprio. Mas talvez elas busquem sobre como cuidar melhor delas. Talvez seja um termo mais pertinente e não amor próprio. Então tudo isso a gente tem que começar a pensar. Então assim, é pensar de forma estratégica, tá gente? Não é ter preguiça de fazer as coisas. É pensar de maneira estratégica. Como será que as pessoas pesquisam sobre esse assunto? Ah, o problema é com dinheiro? O que as pessoas procuram na internet, será, sobre dinheiro? Porque você vai divulgar no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, ou seja, na rede social que for, você tem que entender o que as pessoas buscam dentro da internet também. Então você vai pegar referências fora e vai trazer pra dentro do Google, do YouTube, das redes sociais e vai pesquisar assuntos relevantes, tá? E a partir disso você vai criar meio que uma linha editorial que eu digo. Como assim? Por exemplo, as pessoas hoje, elas querem saber muito sobre depressão. Como eliminar a depressão? Será que isso é uma coisa que as pessoas procuram? Ou será que elas procuram sobre sintomas de depressão? Como que a terapia holística pode ajudar as pessoas que têm problemas com depressão? Eu lembro que uma vez eu fiz, inclusive, uma seriezinha falando de ansiedade lá no meu canal no YouTube ou aqui no canal, não sei onde é que você tá vendo esse vídeo. Se é no Instagram, no YouTube ou no Face. Mas no YouTube tem uma seriezinha que eu fiz durante uma semana sobre ansiedade. O que eu vi? Que as pessoas não procuram sobre como eliminar ou vencer ou sair da ansiedade. Isso não é o que as pessoas, na maioria das vezes, procuram. Elas procuram sintomas de ansiedade. Se elas têm ansiedade. Elas têm muito mais curiosidade em saber se elas têm do que em resolver. Então o que eu fiz? Eu fiz uma sequência de vídeos falando sobre os sintomas, sobre o que é, sobre a visão da terapia holística em relação à ansiedade, pra depois eu ensinar pras pessoas como eliminar a ansiedade da vida delas, como mudar esse cenário. Porque primeiro eu tive que construir uma consciência na cabeça das pessoas de que a ansiedade não é algo normal, de que sentir isso não é algo comum. Embora seja comum, não deveria ser. Então eu fui indo pra esse caminho pra depois ensinar como as pessoas saem disso. Então não queira num primeiro momento já fazer algo que não é o primeiro passo que a maioria das pessoas tá buscando. Por isso não pode ter preguiça. Você tem que buscar, estudar, entender, pesquisar, né? Pra criar uma linha editorial, pra criar conteúdos que sejam interessantes, você tem que entender o que as pessoas buscam, o que elas estão entendendo. Então quem é preguiçoso já não vai usar essas estratégias aqui, tenho certeza. Mas quem é comprometido e dedicado vai tirar um tempo no seu dia, todos os dias, pra fazer algumas pesquisas, pra buscar algumas referências, pra buscar algumas ideias, pra então criar esses conteúdos. E aí depois que você descobre, então, um assunto que é interessante, então eu vou fazer um exemplo aqui pra vocês, pegando o assunto da ansiedade que eu comentei antes, tá? Como é que a gente pode desenhar uma linha editorial de conteúdo, como é que eu posso fazer nesse caso, pra ter uma sequência aí de conteúdos pra muitos dias, tá gente? Porque é um tipo de estratégia que a gente gosta de utilizar, que a gente organiza aqui, né? Claro, um pouco diferente, porque a gente fala mais sobre conteúdos pra terapeutas, mas é basicamente isso que eu gosto de fazer, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar como tema central a ansiedade. Eu pesquisei lá no Google, nos vídeos que eu vi, nos textos que eu li, no YouTube, no Google, enfim, eu vi que as pessoas se ligam muito no quê mesmo? Que eu falei antes? Muito mais nos sintomas do que em querer resolver o problema da ansiedade. Primeiro, as pessoas querem descobrir o que elas sentem, que consequentemente se torna ansiedade. Então, dos sintomas, eu posso fazer uma relação aqui, se eu não me engano, a gente tem umas 20 coisas que os especialistas falam sobre sintomas de ansiedade, tá? Psiquiatras, psicólogos, terapeutas, pessoas da área, certo? Então, aqui, pra cada um desses sintomas, vou colocar os que eu lembro, tá? Eu lembro que tinha insônia, agitação, por exemplo, e mais uma série de coisas aqui, que são sintomas de pessoas que têm ansiedade. A partir disso, eu ainda posso criar outros conteúdos falando só disso. Aqui eu posso falar dos sintomas de insônia. Uma pessoa que tem insônia, ela tem ansiedade, mas ela tem insônia. O que representa a insônia? Uma pessoa que tem insônia, ela sente o quê? Ela vive como? E eu já posso começar a falar da visão da terapia holística sobre isso. Já vou incorporando essa ideia. Aqui eu posso falar sobre hábitos que a pessoa pode mudar pra não ter insônia. E eu entro dentro do contexto da terapia holística sempre. Não é falando de maneira científica simplesmente. Pode até trazer dados, fatos, né? Mas é interessante você entrar já num contexto de falar de uma maneira diferente. Pra pessoa não ficar presa nesses conceitos, em tomar remédio, em achar que isso é o ideal. Não, você vai começar a mostrar que existe um caminho natural, que existe uma forma muito melhor. Quer dizer, não melhor, né? Daí é pretencioso, porque tem pessoas que precisam da medicação. Mas é dizer que existem caminhos muito mais naturais, muito mais conectados com a essência das pessoas, se elas mudarem os hábitos. E então aqui eu posso entrar profundamente na ideia de falar da terapia holística e como vencer a insônia, por exemplo. Que aí eu consigo mudar esse cenário. Ajudar a pessoa a mudar esse cenário. Então eu fui introduzindo uma ideia. Eu falei sobre ansiedade, que um dos sintomas de ansiedade é a pessoa ter insônia, ter agitação, não conseguir dormir direito, se sentir muito cansado. Aí eu vou falando dos sintomas, né? O que acontece quando as pessoas têm insônia? Como elas se sentem? Como elas vivem? E aí eu já falo, olha, existe um caminho, existe uma forma, existe um jeito de você mudar isso. Porque todas as pessoas merecem, elas podem sim ter um sono revigorante. E eu vou te ensinar alguns hábitos no próximo vídeo. E aí no próximo vídeo você vai falar de hábitos mais saudáveis, de como ela muda a rotina dela, de coisas simples que ela possa fazer, não coisas impossíveis, tá gente? Coisas simples, coisas que elas podem fazer e aplicar imediatamente. E por último, então, você vai falar, por exemplo, sobre como vencer a insônia e a terapia holística. É um exemplo. Depois eu posso fazer um vídeo falando só sobre a questão da agitação, de não conseguir parar, de não ter calma mental, de ter milhares de pensamentos todos os dias e não conseguir parar. Daí eu posso dar dicas pra pessoa fazer meditações rápidas, porque não dá pra ensinar meditação pra um público que ainda não conhece o nosso mundo. Então, assim, momentos em que a pessoa usa a respiração pra relaxar. E aí eu vou dando nesses vídeos, nesses materiais, eu vou dando dicas, eu vou dando orientações. Não só a parte teórica, tá gente? Eu gosto sempre de teoria com prática, teoria com prática, teoria com prática. Tanto que eu comecei esse vídeo falando pra você de alguns conceitos que eu acho importantes, das pesquisas, de entender o que as pessoas querem, pra depois vir pra prática e te mostrar como faz. Então, sobre os sintomas da insônia, o que a pessoa no primeiro vídeo seu, no primeiro conteúdo que você fizer, ela já pode fazer que vai mudar um pouco a vida dela. Ah, desligar a TV e se desligar do celular antes de dormir, pelo menos uns 15 minutos antes. Ler um livro, fazer alguma prática pra relaxar, fazer alguma coisa pra se desconectar, porque, por exemplo, a energia eletromagnética do celular, da TV, tudo interfere na qualidade do nosso sono. E aí você pesquisa sobre isso, fala mais sobre isso, contextualiza sobre isso, tá? Então, é fazer uma sequência. Nós tínhamos aqui uma ideia que a gente estava elaborando, né? Que era, por exemplo, falar de autoestima. Mas aí eu tenho que ver, será que as pessoas querem isso? Se elas querem, o que eu posso fazer com relação a esse assunto? Então, a gente fazia três vídeos. Aqui no canal do YouTube, ou lá no canal do YouTube, né? Não sei onde você tá vendo. A gente fez exatamente isso. No primeiro vídeo, eu falei mais sobre o que é autoestima na visão da terapia holística. O que é? Uma pessoa que tem autoestima, ela é como? Eu vendia a ideia de como era legal a pessoa ter mais autoestima. De como era importante ela mudar esse cenário, né? O que é? Como ter autoestima pode te ajudar? Enfim. Depois, a gente ia pra uma parte mais prática. Onde eu ensinava alguns comandos mentais, algumas frases poderosas, ou alguma dinâmica, alguma coisa sobre autoestima. Aqui eu dava umas pinceladas, mas eu mostrava mais. Eu vendia a ideia de sucesso, né? Que é, como a autoestima pode ajudar vocês a ser uma pessoa melhor. Eu vou te mostrar isso passo a passo. Aqui eu falava mais sobre a prática da autoestima na vida, né? O que fazer no dia a dia, por exemplo, pra ter mais autoestima. E aqui a gente fazia uma mentalização, a gente fez uma mentalização, algo pra pessoa ativar a autoestima. Alguma coisa que fizesse a pessoa ativar nela o poder que ela tem, autoestima ou amor próprio. Então, aqui é uma ideia de como nós fizemos isso na prática em alguns momentos. A gente fez isso com tristeza e depressão, a gente fez isso com autoestima, a gente fez isso com ansiedade, a gente fez isso com vários temas que geralmente eram temas que as pessoas pediam, né? E que tinham a ver também com a proposta do meu livro. Então, dá pra você pensar em assuntos e começar a elaborar uma estratégia, uma ideia de conteúdos. E aqui, gente, é infinito, porque daqui eu posso ir pra cá, dos hábitos eu posso ensinar mais coisas. E assim eu posso ir ramificando, né? E desmembrando cada vez mais conteúdos, mais conteúdos. Isso se torna quase que infinito se você começar a pegar o jeito de fazer isso. E claro, tem que ser conteúdos interessantes, coisas que as pessoas pesquisam, coisas que as pessoas gostam. Mas são coisas que geralmente dão resultado na hora de você fazer tudo isso na prática, certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado aí pra que você comece a criar alguma ideia, alguma proposta de conteúdo, mas que você comece a se comprometer. Porque o caminho são as redes sociais, você não pode mais anular isso da sua vida. Quem não tá nas redes sociais, cada vez mais vai ficar pra trás no seu trabalho, na divulgação do seu trabalho. Então, a gente tá fazendo aí alguns vídeos pra ajudar você, pra incentivar você nessa proposta. Beleza? Um beijo! Ah, e lembrando que logo, logo a gente começa a semana Top Terapeuta. Fica ligadinho aí que a gente vai começar a fazer uma semana de aquecimento com lives incríveis no YouTube. E também depois a gente tem as aulas, que são os conteúdos mais aprofundados sobre como ser um Top Terapeuta, ter uma enxurrada de clientes e conseguir viver dessa profissão. Beleza? Aqui embaixo na descrição você pode ver maiores informações. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!